Filho, a epilepsia é uma doença que é reavaliada a cada um ano, mais ou menos. Mas antes disso, não existe a menor possibilidade de você voltar a praticar esporte, filho. Não é possível. Calma, Fred. Isso não pode estar acontecendo. Calma. Pode ser que daqui a um ano você possa voltar a fazer seu surf, sua natação, seu taekwondo. É. E, ó, o futebol é melhor só pendurar as chuteiras de vez e desistir. Isso tudo é muito estranho. Um dia minha vida tava aí, ó, completamente normal. E no outro, eu não posso fazer nada. Essa doença me deixou pior do que se eu tivesse aleijado. Filho, não diz isso, filho. Por favor. Isso sim. E tudo por causa daquele tel. Gente. O cara se tremelecou todo, começou a babar. Uma coisa intergalática. Inter o quê? Intergalática. Eu tava vendo a hora que o estômago dele ia começar a tremer. Ia tremer. Mas ia tremer tanto, 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 tanto que... Um alienígena hospedeiro saindo dentro dele. Mas sorte de Fred que Dodói estava por perto. Ministrei os primeiros socorros e mandei que a diretora da escola encaminhasse o garoto para o hospital. Para de besteira, Dodói. Para de besteira, rapaz. Coitado do Fred, isso sim. Coitado da Duda, da Catarina e da Cláudia. Como é que pode, né? Uma pessoa doente assim nem sabe. Não se preocupa não, gata. Eu vou estar sempre aqui. Sai fora, coisa ruim. Olha, rapaz. Eu tive um primo, o primo Lacerda. Ele também teve uma doença muito ruim, muito estranho. Ô, não vamos começar a falar de doença não, porque eu sou pra lá de cocondreco. Vamos falar de alien, que é muito melhor. Olha, se você não quer ouvir, então tapa os ouvidos. Tá bom? Tapa os ouvidos, porque eu vou contar pra Lorelay. Eu vou beber uma água, sucesso. Dá, bebê só, Lorelay. Vai, vai, bebê só, vai. Volta não. Sabe o que é, Lorelay? O primo Lacerda, ele começou com a doença dele, era uma coceira. Bem no dedão do pé, sabe? E aí aquela coceira começou a subir, foi aumentando, foi tomando conta das pernas, foi tomando conta do corpo todo. Era uma coceira pior do que essas... Do que essas coceiras em cachorro magro. Coitado dele, seu bruntinho. E febre, seu bruntinho de febre, assim, ficou uma lenguinha. Não, era uma moleza, uma lerdeza, sabe? Ele foi ficando tonto, foi ficando tonto. Nós até pedidamos ele de Lacerda, o tonto. O que é que foi, Doutor? Eu tô com doença do tio Lacerda. Eu me interno, eu me interno, eu ia espetar esse grossa máxima de pintinho. Como você tá sentindo, garoto? Falta de ar. Eu acho que eu preciso de uma respiração boca a boca, de língua. Toma um pouquinho d'água. Toma água, Doutor. Isso, isso. Toma um remedinho, toma um remedinho, tá? Isso. Poxa, tio Pintinho. Assim você pode agravar os sintomas. Tirei! boi! Toma uma música. Tirei! Toma uma música. Poxa, tio. Tirei! E para fora, né? Tirei. Tirei! E aí, como é que ele tá? Filha. Tá com dificuldade de aceitar a situação, né? A nova realidade do seu irmão não é nada fácil. Coitado do Fred. Ai, filha, se soubesse a raiva que eu tô sentindo, sabe? É duro, né? Mas pelo menos esse delinquente que fez isso com seu irmão vai responder na justiça tudo que ele fez. Mãe, preciso te contar uma coisa muito chata. O que que é? Sobre a discussão com seu pai, né? Sobre essa coisa de você dar a festa com o Pedro? Também, também é isso. Olha, filha, eu não queria dar razão pro seu pai sem antes falar com você. Mas, olha, eu não acho bom essa coisa de você e o Pedro darem festa juntos, filha. Sabe? Não na situação que o Fred tá. Mas, mãe... Filha, eu sei, eu sei que pra você é difícil, que você correu atrás pra achar esse lugar, pra dar essas festas no clube. Poxa, que você se esforçou. Tudo isso pra me ajudar, eu sei, filha. Mas eu sei também que, antes de tudo, o primeiro lugar pra você vem é a família. E é por isso que eu tô te pedindo. Desiste desse negócio de dar festa com o Pedro, filha. Sabe? Não é o seu pai que tá te pedindo, sou eu. Por favor.